A paz do Senhor Jesus, olha só, esta mensagem é oculta ou subliminar, ou melhor, uma mensagem subliminar ou oculta, está certo? O ocultismo existe de forma clara e obscura. 1 Samuel, capítulo 28, trata-se de um rei chamado Saul, e este rei estava cercado pelos filisteus, eram pessoas que realmente sabiam lutar, e nos diz assim, E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Versículo 7, 28, 7. Então disse Saul aos seus criados, Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feitiçaria, para que eu vá a ela e a consulte. E o texto continua, tá bom? Peguei só a parte principal, Veja só, aqui na Bíblia nos vê, nos mostra, é um texto ligado ao espiritismo, um rei medroso, covarde, e este rei, ele, em vez de esperar mais em Deus, ele não esperou, perdeu justamente a bênção, porque não soube esperar. E foi consultar um espiritismo. No nosso dia de hoje, é o espírito de feitiçaria, naquele tempo ali, hoje é o espiritismo no dia a dia. Para todos nós, o espiritismo. Ou seja, algo reprovável para Deus. Mas vamos continuar. Existem algumas mensagens subliminar, que mensagem subliminar, ela pode fazer com que o ambiente fique pesado, possa ser com que o ambiente fique triste, ou um ambiente obscuro, um ambiente sem vida, porque a mensagem subliminar, ela vem para isso. Então, criar um ambiente pesado. Então, o que acontece? Cada vez mais mensagens subliminar, mais peso no ambiente. Está certo? Então, é simplesmente uma bolacha, que muitas crianças costumam levar para a escola. E nessa bolacha aqui, temos alguma simbologia. Temos aqui, esse símbolo aqui, onde estou passando o mouse, mas aqui abaixo também o outro. Mas vamos saber o que é isso. Está bom? O primeiro momento é isso aqui. Nesse daqui, tem uma simbologia da cruz satânica. Não é coincidência. Isso é colocado por colocar mesmo. Está certo? Então, quando uma pessoa não tem Deus no coração, ela cresce na vida, o barco dela vai para qualquer lugar. Entendeu? Vai para qualquer lugar o barco dela. Ela não tem um porto certo. Uma pessoa que tem Deus, ela tem um porto certo. O porto dela é Cristo. Então, quando não tem Cristo, ela tem outras coisas. E vamos continuar. Aqui, nessa parte aqui, nós temos esse símbolo aqui da maçonaria. Certo? Então, maçonaria não é nada agradável. Quem faz parte da maçonaria não pode revelar o segredo que existe lá dentro. Existem vários graus dentro da maçonaria. cada grau é mais difícil para quem está lá dentro. E tem alguns certos graus que fazem algumas coisas lá dentro que não se pode revelar. Beleza? Mas não tem nada de Deus lá dentro. Ao contrário, em algum degrau da maçonaria, em uma das passagens de um grau para o outro, cospe em Cristo, certo? E nega a ser Cristo. Mas vamos continuar. Aqui, nessa bolacha, se você observar, aqui ao redor, temos uma simbologia que representa alguma coisa no ocultismo. Vamos saber qual? A roda do zodíaco. Certo? Aqui, bem semelhante. Certo? Então, vamos lá. Ainda continuando com essa bolacha, no tempo atrás que foi o lançamento dela, o pacote azul continua sendo azul ainda, mas ela tinha aqui, nessa taja aqui, a vermelha, uma antenazinha. Você lembra dessa antena? Será que eu já falei dela? Não? Não lembro mais não? Vamos refrescar? É justamente a cruz satânica. Só que o tempo passou, eles tiraram esse símbolo daí. E a bolacha não tem mais esse símbolo no papel. Tá certo? Mas na internet tem. Tá bom? Então, isso é para refrescar, para a gente começar a entender. Vamos continuar. Eu tenho aqui uma imagem, que é um logo de uma empresa que manda e-mail de um lugar para o outro. Ou seja, de um texto que sai de um computador para o outro. Certo? Vai por e-mail. E o nome é Gmail. Certo? Gmail. Observe que o M, certo? Tem um tracinho em cima, outro embaixo. Um M bem cheinho. É muita coincidência ou não? A maçonaria tem esse momento aqui, que eles colocam essas abas na frente com o M também. O M de maçonaria. Certo? Então, é muito coincidência, eles colocam o nome, o logo de uma marca com o nome M de maçonaria ou não? Porque começa com o G. Mas eles fizeram um M. Representa que é isso aqui. Vamos continuar. Nós temos aqui também a Google Play. A Google Play é um aplicativo que fica no celular que você vai buscar outros programas na internet e baixa para o seu celular. A função dele é esse. Aí ele tem esse triângulo aqui. Certo? Mas esse triângulo aqui, ele tem algo parecido com alguma coisa. Vamos ver o que é. Que é parecido o selo de Satanás. Exatamente. Está aqui o triângulo. Certo? No mesmo formato, na mesma direção, está aí o triângulo. Beleza? Então, não é muita coincidência. É realidade essas coisas. Mas vamos continuar. Eu tenho aqui o símbolo de uma empresa também. É o Browse, onde você acessa as informações na internet através desse Browse chamado Google Chrome. E através desse Google Chrome aqui, eu tenho essas linhas no meio dele aqui. Mas o que serão essas linhas? Vamos fazer uma mudança de cor. Eu deixei tudo preto para a gente poder entender melhor. Então, observa aqui. Eu desço por aqui, e eu formo um 6. Aqui na parte de cima eu desço, eu formo um 6. Na parte de baixo eu subo, eu formo um 6 também. Ou um 9, né? Mas é um 666. Já ouviu falar isso na Bíblia? Está lá escrito em Apocalipse, no último livro, a revelação do 666. Está bom? Então, vamos continuar. É o mesmo símbolo aqui. Eles acrescentaram mais um quadrado, mais uma parte, certo? Mas deixou de usar isso aqui e voltou isso aqui. Ficar com isso aqui. Está certo? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui agora este aqui, Apple Store. A Apple Store tem este símbolozinho. São duas canetas, com um traço no meio, um travessão. Mas parece com alguma coisa? Não sei. Vamos dar uma olhadinha. Bom, aí está bem parecido com, quase parecido com, o símbolo da maçonaria. Ou seja, observe que muitas coisas têm sido extraídas da maçonaria. Porque ela trabalha muito a simbologia. Mas vamos continuar. Eu tenho aqui o Walt Disney. E abaixo eu tenho em vermelho, 666. 666. Não é coincidência. É realidade. Então, veja quanto simbologia temos hoje nas imagens, na comida, nos lugares. Então, aqui um outro. Facebook. Ué, é um programa, é uma plataforma, é uma ferramenta que está na internet que você deposita suas imagens lá, texto, vídeo, para que outras pessoas possam ver. Certo? É um canal de ver essas informações. Mas, ele representa lá no Tubalcaim. Lógico, no Tubalcaim, se você for no Google digitar Tubalcaim, o que é Tubalcaim? Você vai ficar surpreso o que é isso? Tá bom? Então, é bom dar uma olhadinha para saber o que é isso. Tá bom? Continuando. Aqui eu tenho um X e outro X junto. Hum, não sei o que é isso. O que é isso? Bom, antigamente era Twitter, uma plataforma onde se colocava texto, imagem, para que as pessoas pudessem ver, publicar jornal, tudo. Mas o que acontece é o seguinte, o dono dessa empresa, certo? Quando comprou o Twitter, ele mudou a logo do Twitter e colocou um X. Se você dobrar o X, você vai encontrar isso aqui que você está vendo. Não é coincidência. Vamos lá. Tá vendo? Observe que o X tem uma perninha grossa aqui e a outra fina. Mas quando você junta, ele fica o quê? Esse V aqui do símbolo da maçonaria e essa é a perninha fina da maçonaria. Tá vendo? Não é muita coincidência, né? Ou não? Mas quem é a pessoa que fez isso aí? Mandou fazer isso aí? Essa criatura aqui, chamada Elon Musk. É um americano, tá bom? Tem uma inteligência muito boa. É um homem que tem um homem muito rico nos Estados Unidos. Aquele que seja o homem mais rico de lá. Mas é um homem que tem foguete, faz o foguete da ré. Tá certo? Mas a roupa dele é engraçada, não é? A roupa dele? Ah, parece uma roupa de um besouro, né? Mas o que é que tem aqui no meio? O que é que tem aqui no meio? E você dá um zoom aqui no meio? O que é que eu vou ver aqui no meio? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Eu dei um zoom, ampliei para você. E o que é que tem no zoom? Bom, eu tenho uma cruz que está aqui de cabeça para baixo. Cruz satânica. E aqui tem olhos. Está vendo? Olhos. De que esses olhos? Não sei. Talvez um bicho perigoso. Aqui tem os dentes. Está certo? Bom, e por aí você vai começando a ver. Eu quero dizer para você que tem pessoas que conseguem enxergar o ocultismo. Conseguem ver mensagens subliminares em alguns lugares. em bolacha, em comida, em desenho e por aí vai. Mas tem pessoas que você pode colocar 500 imagens ao lado dela e ela não vai conseguir ver. Por quê? Porque ela não tem uma espiritualidade amplificada. Ela não tem uma visão da parte de Deus. Porque se ela tivesse essa visão, ela ia ver. Entendeu? Então está aí. Tem coisas que isso aí vai fazer com que o ambiente fique pesado, fique triste, fique sem harmonia, um ambiente que fique sem qualidade. Ou seja, essas mensagens subliminares vêm para destruir o ambiente. Acabar com a felicidade das pessoas. Então, é bom observar essas coisas. Está bom? Para que depois o filho dizia assim, ah, meu filho está rebelde, meu filho está assim, minha filha. Porque tem muitas coisas que a criança está vendo e está adquirindo aquilo ali, sem você perceber. Tem criança que vê isso com facilidade, só que ela não entende. Mas ela vê com facilidade. Está bom? Fique na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.